Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater mais um papo sobre o Diablo 4, mas não sobre o Diablo em si, sobre a comunidade do Diablo que agora é mais uma a me odiar aqui no YouTube dentre tantas outras comunidades que já me odeiam, FIFA, Hardware, Futebol, Política, toda vez que eu venho manifestar aqui qualquer tipo de opinião, as pessoas passam a me odiar de uma forma inexplicável e vocês podem ver isso daí. nos comentários de outros canais e bom, isso é o pior de tudo aqui, rara, mas muito raramente eu estou errado. Como eu já disse e repeti várias vezes, a única vez que eu errei foi quando eu pensei que estava errado. E dessa vez eu decidi jogar o Diablo, ganhei a chave da Blizzard, agradeço a Blizzard por sempre fortalecer o canal para eu poder fazer jogar o jogo, eu queria jogar o jogo com a minha galera online, queria fazer uma combagem online lá com o pessoal, a galera não animou, não consegui encontrar ninguém para jogar, terminei a campanha do jogo, gostei do jogo, achei que foi um jogo bacana, mas que é um jogo mal aproveitado, principalmente por conta da Blizzard ser uma empresa gigante, cara tetralionária, ficou 10 anos desenvolvendo o jogo e tinha capacidade de trazer algo muito melhor do que o que foi entregue, principalmente pelo preço. Então, como eu faço em todos os jogos aqui, eu pego e dou a minha opinião sobre aquilo que eu estou vendo e sentindo quando eu estou testando alguma coisa, qualquer coisa, seja hardware, qualquer coisa. E se as pessoas hoje em dia me seguem aqui, conversam comigo no Discord, me mandam mensagem, mandam mensagem para mim dizendo que mudou de vida, que a vida mudou, depois passou a seguir meu canal, ouvir as coisas que eu falo, isso é o que tem de mais gratificante no meu trabalho, e as pessoas fazem isso porque elas sentem que eu faço as coisas aqui de uma forma bem franca. E é difícil você encontrar isso aí na internet hoje em dia, por isso que eu falo que esse tipo de bate-papo você só encontra aqui no canal. Os outros, pode ser até que tenha, eu assisto alguns canais também, mas em relação a jogos e tal, é difícil, é difícil. Ou o cara é fanboy maluco, ou o cara não quer irritar o público, porque sabe que hoje em dia qualquer pezinho fora da curva, você vai ser massacrado. E mesmo que você não seja, mesmo que você mantenha ali o andando, mesmo que você continue andando ali em linha reta, sem pisar fora da linha, as pessoas vão te massacrar do mesmo jeito, então eu simplesmente não me importo com o que as pessoas dizem. Eu tenho hoje em dia, graças a Deus, meu público, que é pequeno, mas é um público fiel, e eu comparo mais ou menos, porra, hoje em dia quem ouve, sei lá, quem ouve Pink Floyd hoje em dia, quem ouve Pink Floyd hoje em dia, as pessoas ouvem a MC Pipoquinha. Então, é mais ou menos essa comparação, claro, dadas as devidas proporções. Então, eu não me importo com o que as pessoas estão dizendo, porque as pessoas nem sabem o que estão dizendo e nem param pra tentar entender o vídeo, interpretar e ver o meu ponto de vista, né? Ver que, na verdade, eu não tenho nada contra ninguém e contra nenhum jogo. Eu só queria que as coisas fossem melhores quando as coisas podem ser, claramente, elas podem ser melhores. E o que aconteceu? O pessoal do Discord descobre um monte de coisa doida aí, né? E o pessoal ficou me mandando, bota, fulano reagiu a você, fulano reagiu ao seu vídeo, fulano reagiu ao seu vídeo. E eu fui reagir ao vídeo dos caras, né? E, geralmente, eu só dou uma chance pra esses canais, assim, pra essas pessoas, porque pode ser, o cara pode ser gigante, o cara pode ser pequeno, eu não tenho problema nenhum em ver vídeo, em recomendar aos caras, não tenho problema nenhum. Sempre fiz isso aqui no canal, eu sempre recomendei canal menor que o meu, canal maior que o meu, foda-se. Pra mim, e aqui tem espaço pra todo mundo. E eu fui ver os vídeos, né? Primeiro era um tal de Venom Gameplay, agora eu esqueci o nome, Venom alguma coisa. E depois foi um tal do Hadomancer, né? Dois caras da comunidade do diabo. Quando eu vi o vídeo do tal do Venom, eu vi que eu já tinha visto um vídeo dele, né? E... eu não lembro. Ah, foi que o cara chegou na minha live e falou, Pô, Abauta, você tá falando que o diabo é fácil, mas você nunca viu os sigilos. Então eu fui procurar que diabos era sigilo, né? Falei assim, pô, não é possível que eu tô tão errado assim, né? Pô, sigilo, pô, deve ser uma parada muito foda. E eu fui procurar e caí no canal desse Venom Play, assisti e falei, pô, é isso, pô, que é o sigilo? Porra, pelo amor de Deus, né? É... assisti alguns vídeos do cara, é um cara que foca ali no diabo, ok? O cara entende, gosta do jogo, bacana. Aí eu fui ver depois o vídeo que a galera falou que ele reagiu o meu. E, cara, o cara não fez nada, além de ofensa. Ele até tentou rebater algumas coisas assim, mas... É difícil você chegar e conseguir refutar o que eu tô dizendo. Porque, por mais que você consiga me refutar tecnicamente, né? Em relação ao que eu tô falando, ah, pô, o Baltar não conhece profundamente o jogo. É... dificilmente você consegue rebater o argumento de, cara, é idiota, né? Então, o Diablo, hoje em dia, ele é um jogo que foi imbecilizado, infelizmente, né? Infelizmente, assim como tantos outros. Por quê? Porque o público, infelizmente, é imbecil. Né? Eu tô sendo sincero com vocês. Né? Sincero. Os caras pegaram um jogo que era focado na história, que tinha uma... Que tinha uma profundidade maneira e tal. E os caras simplificaram totalmente o acompanho. Pra fazer você ficar preso ali, perdendo tempo, fazendo missão idiota e aleatória. Recebendo item aleatório. Atrás de uma possibilidade de uma hora cair um item tal. Quando você estiver no level, sei lá, 200, 500, 600, com teu décimo personagem. É... e isso não é mentira. Porque você entra no canal desses caras e os caras tão jogando Diablo aí já, desde a demo. Isso já tem mais de seis meses. Tudo bem, não tem problema nenhum. Se as pessoas gostam do jogo, joga, né? É... eu só acho, e essa é a minha opinião, que tem tanta coisa maneira pra você jogar. Que por que eu vou ficar preso ali dentro de um jogo que eu tô claramente aprisionado? Né? Dentro da mecânica que os caras criaram. Então eu ouvi o vídeo lá do Veno, ele foi até mais respeitoso do que o outro maluco. E quando eu digo que o jogo é imbecil, é que os caras não conseguem perceber... Os caras não conseguem perceber que eles estão sendo, de alguma forma, sugados ali... É... pelo esquema que a empresa fez pra poder manter eles presos. E assim como no Diablo, tem tantos e tantos e tantos e tantos outros jogos que fizeram isso. Porque hoje em dia, a indústria viu que é muito mais fácil você ganhar dinheiro assim, prendendo as pessoas ali num determinado jogo. Do que você fazer novos jogos, ou criar novas histórias. É muito mais fácil. Você... tanto que o mercado mobile hoje em dia, se demora a ganhar mais dinheiro do que o mercado de... de PC. E o dinheiro é um problema, né? Você dá pras pessoas o que as pessoas querem. Exatamente o que as pessoas querem é um problema. Porque as pessoas não sabem o que querem. Né? Quando o... O Henry Ford lá criou o primeiro carro, ele falou assim... Cara, se eu fosse perguntar a opinião do público, o que as pessoas queriam, elas iam pedir carruagem mais rápida. Né? Então é exatamente isso que acontece hoje em dia nos jogos. As pessoas, elas não sabem o que querem. E a empresa sabe direitinho o que fazer pra manter as pessoas presas. E entregam isso e as pessoas ficam felizes pra caralho. Ficam anos ali, anos. Tem gente jogando o mesmo jogo há 20 anos. Tem gente jogando Diablo aí. Eu vi lá num... Eu estava vendo nos comentários. O cara falou... Pô, Diablo vai durar pelo menos 5 anos. Pô, parabéns, cara. Se você conseguir ficar jogando Diablo 5 anos, até hoje tem gente que joga Diablo 2. Beleza. Pra mim, e essa é a minha opinião, o cérebro de quem faz isso já derreteu completamente. Nesse Venom ali, ele concordou com algumas coisas, como por exemplo, o lance da câmera. Né? Que eu falei... Porra, por que que eu não posso levantar a porra da câmera do jogo? Por quê? Porque os caras inventaram de mesclar o jogo single player com o jogo multiplayer. Né? E essa é uma técnica que facilita muito o desenvolvimento do jogo. É... Porque o jogo é simplificado. E você não precisa fazer uma campanha separada. Lembra como é que eram os jogos antigamente? Single player. Tum! Você entrava no single player. Pum! Aí você vai lá multiplayer. Você entrava no multiplayer. Era outra coisa diferente. Você entrava no single player. Era uma campanha onde você tinha os personagens. Onde você fazia... Não tô falando do diabo. Tô falando de vários jogos. Onde você tinha os personagens. Você tinha a história. Blá blá blá. A história complexa. E o multiplayer era uma parada à parte. O que que eles fizeram com o diabo? Juntaram tudo. E fizeram o... Esse diabo 4 e o diabo 3. Já é assim. E o... O... O World of Warcraft também, né? Foi a mesma coisa. E mais uma vez. Tantos outros jogos. Que vêm fazendo a mesma coisa. Aí eu fui ver lá também o... Ontem o tal do Radomancer. Que é um cara que também é aí. Que o canal dele é só... Acho que só foca em Diablo. Ou só as coisas. Ele tá jogando Diablo também. Há mais de... De seis meses. E o pessoal falou. Pô, volta. Vê o vídeo do cara. Vê o vídeo do cara. E o vídeo do cara é só eu falando. Ele reagindo naquele meu primeiro vídeo. Né? E... E o cara me xingando. De jumento. De burro. De acervo. De... De um monte de coisa. E o cara não rebateu absolutamente nada do que eu falei. Porque... Não tem muito o que você... O que você rebater. Né? Porque eu queria... O que eu queria apenas no Diablo é que o Diablo fosse um jogo melhorado. Fosse um Diablo 3 melhorado. Com outras coisas. Né? Com coisas a mais. Com missões que não fossem... Que não parecessem caralho aleatórias. Com coisas que não fossem procedurais. Né? Que não fosse tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, 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 tanto combate. Assim. E quando eu falei que o jogo não tinha desafio. O jogo não tem desafio, cara. Não tem desafio. O desafio do jogo, né? Começa... O jogo acaba... O jogo começa quando termina. Né? E o desafio do jogo é você se desafiar no jogo. E... O cara falou assim... Pô, mas como é que o jogo não tem desafio? Experimenta botar o teu personagem no nível 90, sei lá. E matar o Elias. Eu falei... Pô, eu matei o Elias no nível 50. Sem morrer. Nível 40 é pouco. Sem morrer. Mas o Diablo... Quanto mais forte você tá, mais difícil fica. A gente na live ontem foi ver um RPG invertido, né? Quanto mais você tem experiência, mais difícil fica o jogo. É... Quando a gente tava na live ontem, eu fui ver o combate. Ele falou... Vai enfrentar o Uber Lilith. Eu falei... Caralho, Uber Li... Galera, o que é o Uber Lilith? É alguma coisa da história? Porque quando você termina a história do jogo, aparece assim... Fulano, a história do jogo acabou. Agora você pode combar online até o seu cérebro derreter. Depois faremos o quê? Criaremos temporadas que é o quê? Mais combagem online estúpida. Antigamente eram expansões, né? Era tipo assim, era o Diablo Lord of Destruction, né? Tinha uma história a mais. O Baal dos Gates, Throne of Barral. Tinha o Warcraft Gold, o Warcraft Frozen Throne. Era assim, tinha expansão da história. E... O multiplayer. Separado. E... O cara falou assim... Pô, vai enfrentar o Uber Lilith. Eu fui ver o combate do Uber Lilith. É a mesma Lilith que você enfrenta. No final do jogo. Só que o cara tava no nível 100. O cara ficou girando assim... Em volta dela com poder. E o sangue dela fez assim... Drenou. Falei... Caralho. Parabéns. O cara jogou, sei lá, 200 horas pra poder chegar no nível 100. 200 horas de combagem frenética e insana. Né? Pra poder chegar no inimigo ali e fazer isso. E se testar. Né? Pra mim isso aí é quase... É masoquismo. É uma coisa bizarra. Ele fez até algumas comparações com... Com o... O Dark Souls, né? Dizendo que... Ah, o Dark Souls era muito fácil. O Diablo era difícil. Cara, o Diablo não oferece dificuldade nenhuma. Nenhuma. A dificuldade do Diablo é você... Depois que você zera. Depois eu fui lá numa... No negocinho vermelhinho lá. E... Enfrentei alguns bichos. Alguns inimigos. Venci. Mas a dificuldade do Diablo, né? O jogo... A mecânica do jogo... Ela é tão limitada, tecnicamente, que os bosses... É... Eles são fáceis. Só que a dificuldade vem que eles enchem a tela de um trilhão de bichos. Aí a dificuldade fica assim. E também, é claro, em atrasar o teu dash. Né? Porque o teu boneco, ele não tem uma estamina. Ele dá um dash, aí espera um pouquinho. E... Pra você poder dar o dash de novo. Como a tela tá lotada de bicho. Né? Você tem que ter muito poder ali pra você ficar... Matando o bicho todo. A dificuldade é essa. Porque o inimigo... São movimentos repetidos... Repetidos, né? Simples. E você fica escapando deles ali. E atirando. É... É... Extremamente fácil. Extremamente fácil. E poderia ser mais difícil. Poderia ser mais elaborado. Mas, infelizmente, não é. Né? A dificuldade tá em os caras encherem cada vez mais... A tela de inimigo... É... Pra que você não consiga matar. Né? Fica tanto bicho na tela que você não consegue matar. E você consegue zerar o jogo. Como o jogo vai acompanhando a tua... A tua evolução. Eu vi gente aqui no nível 23. Né? 25. Zerando. E eu ainda fui mais longe. Né? Fiz algumas missões secundárias. Que simplesmente se resumem a você ir até um lugar. Uma dungeon. E a dungeon é grande pra caralho. A combagem pra caralho. E é só isso, cara. É só isso. Infelizmente. É só isso. Eu também falei sobre... Esqueci de falar, né? Sobre a dublagem do Diablo. E os caras falam... Pô, mas a dublagem é incrível. A dublagem é perfeita. Né? Todo mundo elogiou a dublagem. Talvez tenha elogiado a dublagem em inglês. Né? A voz em inglês... É realmente é muito boa. Mas a dublagem do Diablo... É horrível. Né? E eu digo isso porque os próprios dubladores aqui no Brasil... Eles recebem o texto. Eles não sabem nem... Basicamente em que contexto do jogo eles estão falando aquilo ali. Então muita coisa, a entonação fica estranha. Por exemplo, você tá enfrentando lá o último demônio do inferno. E o boneco foi assim... Precisa recarregar. O cara tá chorando, filho. É lógico. O cara tá na frente de um demônio do inferno. O cara vai chorar, né? Precisa recarregar. Não estou pronto ainda. Porra, a porra muda, assim. A entonação da parada muda. É ruim. É ruim, infelizmente. Quando você pega e compara com uma dublagem, por exemplo, do StarCraft 1... Ou do StarCraft 2... Ou do Diablo 3, eu não lembro direito. Mas tinha que ser uma droga. Nesse tempo a ser uma droga também... As dublagens brasileiras se repetem. São sempre os mesmos caras. Parece que é uma panelinha... Bizarra. Né? Não sei como é que funciona. Mas parece que é uma panela muito grande. Porque são sempre os caras nos mesmos jogos. E... Bom... Eu acho que poderia dar. Tem muita gente aí... Que deve poder fazer um trabalho incrível. E que não é aproveitada. E são sempre os mesmos caras. Eu prefiro jogar com a voz original. Mas sei que é necessário que tenha dublagem e tal. A culpa não é dos caras que dublam. Infelizmente a empresa dá a parada pro cara. Até pra não vazar. E tal. E fica uma parada estranha. Né? Às vezes você vê um personagem lá que é um velho com uma voz de gente nova. É uma coisa que na minha opinião não é legal. Tira a imersão do jogo. E... Bom... Eu fiz outras críticas lá ao Diablo. Que... Eu fui ver se os caras poderiam rebater. Né? Aquilo ali. Até porque o que eu gosto de fazer aqui no meu canal. É simplesmente conversar com o meu público. É só isso. Eu não quero passar aqui. Eu falei desde o início. Galera. O jogo é maneiro. Né? O jogo é maneiro. Se não fosse maneiro. Se eu não tivesse gostado do Diablo. O que que eu teria feito? Como eu fiz em tantos outros jogos. Para de jogar. Simples. Para de jogar. Não tem por que eu ficar jogando um jogo que eu não quero jogar. Tinha o Zelda. A gente estava jogando o Zelda. Parou o Zelda. Tudo bem que estava com os probleminhas lá no... De glitch gráfico. Né? No emulador. Mas a gente parou o Zelda para jogar o Diablo. E o Diablo me prendeu. Né? O Diablo me prendeu. E eu estou jogando o jogo. E estou analisando tudo aquilo que eu acho que poderia ser melhor. Para quê? Para que no Diablo 5 as coisas venham melhores. As coisas não vão vir melhores. Porque quando as pessoas veem alguém dando uma opinião sobre alguma coisa. Elas ficam com raiva. Elas ficam putas. Elas passam a odiar você. Em vez de parar um pouquinho e falar. Pô. Essa parada que o cara está falando. Tem sentido. Né? Muitas vezes por cara que é combador frenético. As coisas não tem sentido. Né? Fala assim. Pô. O cara não conhece o jogo profundamente. Se eu não entender absolutamente nada do jogo. Dificilmente eu vou dar uma opinião. Né? Mas quando você entende minimamente. Né? Quando você entende minimamente. Eu acho que dá para você passar o seu ponto de vista. Daquilo ali. E... Quando eu vi lá também. O vídeo lá do Venom. Ele falou assim. Pô. O cara está no nível 28. Né? O outro maluco também falou. Na domância. O cara está no nível 28. Está falando que o jogo é isso. Que o jogo é aquilo. Que não tem dificuldade. Cara. Eu fui basicamente até o final do jogo. Com a mesma habilidade. Eu fui montando ali a minha habilidadezinha. Usando a mesma coisa. Até o final do jogo. O cara falou. Não. Vai ficar mais difícil. Porque você está falando. Pelo menos chega no nível 50. Eu cheguei. E eu não tiro uma vírgula. Do que eu disse naquele vídeo. Não tiro uma vírgula. Né? E se os caras estivessem certo. Eu ia vir e falava. Não. Realmente. Pô. O jogo mudou para a cara. Pô. Aparecendo uma sidecar. Pô. Minha missão mudou. Pô. Não. Não. É exatamente aquilo ali. O meu primeiro vídeo. E o segundo vídeo. Falam basicamente. A mesma coisa. Só que no segundo vídeo. Eu tinha zerado a história. E quando eu zerei. Eu vi que não tinha mais. É. Nada para fazer. Então cara. É complicado. Porque. Você quer simplesmente conversar com as pessoas. Né? Passar novas ideias. Passar um ponto de vista diferente. É. Você. Você. Sei lá. É. Quer que as pessoas entendam. Que as coisas podem ser melhor. Ah. Mas o. Teve um cara que falou assim. Ah. Mas a gente não quer a baú dos gate. A gente quer diabo. Eu também quero diabo. Eu não quero baú dos gate. Se eu quisesse baú dos gate. Eu estava jogando baú dos gate. E falando do baú dos gate. Né? Eu estou jogando diabo. E eu estou falando que o jogo continua. Idiota. Infelizmente. Desde. Desde. O segundo. Eu não joguei. Na segunda. Eu ignorei completamente. Só vi algumas coisas assim. Joguei muito pouquinho. Né? Considero que eu não joguei. E. O jogo ficou idiota igual o 3. O 3. Eu tentei jogar várias vezes. Falei. Cara. Não dá. Né? Não dá. E agora o 4. Eu dei uma chance pro jogo. Joguei. Achei ok. Mas você nota. Que é a mesma fórmula. Do diabo. Do diabo 3. E. Como é que as coisas vão melhorar assim? Não vão cara. Não vão melhorar. Não vão melhorar. É. Eu entendo. É. As pessoas. Quando as pessoas querem me expulsar. Tipo. Ah. Não se calma do pneu. Cala a boca. É. Isso aí não é pra você cara. Simplesmente não compra o game. Né? Simplesmente não compra. Eu falava do FIFA aqui. O pessoal achava incrível. Várias vezes aí. Se eu meto nesses canais. Ah. O Baltar era um cara. Porra. Hater do FIFA. Porra. O FIFA ficou maneiríssimo. Né? Cara. O FIFA. Ele era um jogo que era maneiríssimo. E os caras foram destruindo. Né? Jogo a jogo. Destruindo o jogo. Por quê? Por conta daquela porra online. Então o jogo. O FIFA. Que era um jogo de futebol. Que todo ano trazia inovação. Pra você tentar. Pra se sentir mais próximo possível. Dentro de um jogo de futebol. O jogo foi ficando a porra online. Sendo facilitado. Pra facilitar a jogabilidade online. Pra trazer mais jogadores. Enfiar um racino. Eu conversei com o Zaro. Que era um dos cabeças. Lá o cara apresentou. Né? O negócio da EA. Lá junto com o cara top do. Do. Do FIFA. Da EA. E ele falou assim. Baltar. Você não tem noção. Do que as pessoas. Pede. Você acha que a gente não sabe. Disso tudo que você tá falando. A gente sabe cara. Só que as pessoas. Não. Querem isso. E a gente tá dando pro público. O que? O que o público. Quer. Ou quer merda. Toma merda. Filha da puta. Não é isso que tu quer. Toma. Você vai gastar aí. Tem gente que gasta 100 mil. 200 mil. Um bonequinho. De FIFA. E chega um ano. Depois a EA pega. Zera. Tudo que o cara gastou. E bota de novo. O cara vai lá e gasta de novo. Então cara. Parabéns. O que que o Baltar fez? Eu não jogo mais. E conseguiram. Ah. O Baltar. Jogo na lista pra você. Então não joga. Pô. Beleza. Não jogo mais. Acabou. Não jogo. Eu reclamava do Pro Evolution Soccer aqui. Pô. Fala. Galera. O Pro Evolution 2021. 2022. 2021. 2020. Pô. Ele ficou muito próximo. Muito próximo. Fala. Pô. Só faltava eu ali. Se eu botasse ele na Konami. Eu fiz um vídeo aqui com 40 coisas. E precisavam corrigir pro jogo ficar liso. Né. O que que os caras fizeram? Acabaram com o Pro Evolution Soccer. Acabou. Virou uma porra online. Só online. Misturado com mobile. Caralho. Né. O maluco falou lá. É o. Ele quer o diabo em primeira pessoa. Né. Tipo assim. Esses caras ficam tão presos. Em um jogo só. Que eles não sabem nem o que tá acontecendo na indústria. Tipo os caras do GTA RP lá. Tá lançando. A. 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 Ia ficar o que? Igual o WoW. Ia ser o World of Diablo. A Blizzard cogitou. Né? E se ela ver que o público começar a falar sobre isso. Começar a falar assim. No próximo jogo vem assim. Né? Ah, vai ter a câmera isométrica. E vai ter essa câmera. Igual o Dragon Age. Né? Como é que era o Dragon Age? Começou aqui. E você podia botar pra cá. Pra baixo. Ok. Como é que era o 2? Aqui você podia botar. Como é que foi o Inquisition? Aqui embaixo. E você podia botar pra cima. Né? Então. Cuidado. Com o que vocês pedem. Porque as empresas fazem, cara. As empresas fazem. O problema. É que as empresas só fazem merda. Cara. É tipo assim. Como eu venho falando aqui. Eu tô sendo expelido. Né? Dos jogos. Porque os jogos não conseguem trazer nenhuma. Não é inovação. Não quero pegar o diabo e inovar o diabo. Jamais. Jamais faria. Senão o jogo perde a essência. Né? Não mexa no meu joguinho. Mas eu quero que o jogo evolua. Quero que o jogo evolua. E o jogo não evoluiu. Né? Não evoluiu. O jogo é exatamente a mesma coisa do 3. É uma pena, né? Que tipo assim. Tem alguém aqui disposto a dar a cara tapa. Que chega aqui. Dá as opiniões. Fala tranquilamente. É aberto a todo mundo. Qualquer pessoa pode me enviar mensagem. Falar comigo. Mas os caras preferem pegar o vídeo. E querer parecer fodão pro público deles. E falar uma. E ficar xingando maluco. Ah. É um idiota. É uma céfala. É um jumento. Não entende o game. Eu entendo o jogo, cara. O jogo começa no final. Você ficar com o mano ali. Você é um idiota. Refuta. Refuta. Você vai ficar 6 meses. 5 anos jogando o mesmo jogo. Que idiota. É. Quem é o... Quem tá aprisionado no jogo. Eu ou você. Né? Quem tá caindo aí no que a Blizzard... Tudo bem. Ah. Mas eu fico 5 anos no jogo. Eu não... Eu não gasto mais nada. Ok. Gasta tempo. Né? Tudo bem que o cara cria conteúdo. Aí deve ganhar dinheiro. Caralho. Mas a maioria das pessoas... Não ganha porra nenhuma. Só perde tempo. E o que eu mais vejo é pessoas falando assim... Ah, mas... Mas porra, vou... Pegar aqui esse jogo pra platinar. Pra chegar no level 100. O cara não tá nem se divertindo mais. Não é mais divertido. Né? Não é mais divertido. O cara tá ali... O cara ali forçado... A fazer uma coisa pra ganhar um prêmio. No caso da platina é pior ainda, né? Porque o prêmio não é nem dentro do jogo. É fora do jogo. O cara fica feliz. O cara ganhou o troféu. Parabéns. Pelo seu troféu. Então... Mais uma comunidade aí... Pra minha prateleira de comunidades... Que me odeiam. De pessoas que não querem... Ouvir um contraponto. Debater. Ouvir a opinião dos outros, né? E... Pra ver se chega uma... Uma... Sei lá. Uma conclusão de que pode melhorar. Precisa melhorar. E eu acho que... Disso daí ninguém... Ninguém... Discorda. Só que os caras ficam aplaudindo ali... Tudo que a empresa faz, né? Tudo que as empresas fazem. Então, galera. Só mais uma comunidade me odiando aí. E eu já dei a chance lá pro... Pro Venom. Se você quiser assistir lá. Venom. Bota Venom Diablo. E o outro Radomance Diablo. E assiste o trabalho dos caras. Vai ver que dentro do Diablo ali... É... Eles são muito bons. Só achei que... Bom... Se continuar. Assim. Dessa forma. Não sei. Hoje em dia tem tanta gente estúpida na internet. Que talvez vocês consigam um público gigantesco também sendo estúpido. Mas... Geralmente... Não vai muito longe. Beleza? Então, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Diablo. É... Já paguei. Mais uma vez aqui. É um jogo bacana. Se você gostou... Gosta desse tipo de jogo. É um prato cheio. Não acho que vale a 350 reais. Não acho que vale a 350 reais. Né... Mas... Se você é fã... Pega e joga. Ponto. Se você quiser ver minhas opiniões e opiniões de outras pessoas... Pega e joga. A minha opinião aqui é clara e límpida como água de rocha. Né? Como... Ele ocorra de quem não tem minigite séptica. É... É o que eu estou vendo. Sentindo. É a minha experiência. Com outros jogos. E eu estou passando para vocês. É... De uma forma... Clara. Só isso. Então é isso aí, galera. É isso aí. Nós estamos juntos. Um grande abraço. Se inscreva no canal. Até a próxima. Fui.